E galerinha, tá começando aqui a primeira partida e ó, vamos tentar escolher nosso youtuber aqui, vamos ver, nós vamos ter 4 opções, vamos ver quais são, Luiz, o Orp, o Nerd Orp no caso, o Ziero e o Master, cara, cara, eu vou no Luiz mano, tá meio bugado sem skin, não sei se é por causa da versão, eu tô jogando na 1.7, mas de boa, vamos ver qual time o, ó, você votou o Luiz deu 7, você, tá, beleza, e vamos ver qual time, qual time não, meu Deus, qual youtuber o vermelho vai escolher, Vamos ver aqui, é, a gente ganhou o Luiz e a vermelha tá com a Authentic, a vermelha tá com a Authentic, vamos pegar nossos Luck Blocks e começar, a galera aqui já tá com sorte, ó, Bob, isso aí, começaram bem galera, paramente, ó, vamos quebrar aqui e, ó, galera, começamos bem, aqui eu tava de ironia, mas essa aqui, começamos ótimos, cadê, vamos ver o que veio, nothing, muito bem, nada, ó, Bigorna, Tranquilex, vamos colocar aqui, vamos quebrando aqui embaixo, Eu acho que não vai dar, opa, ai, 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 calma, calma galera, perdi uma maçã, como, velho, eu comi maçã, não galera, vamos voltar e pegar nossos itens, calma, não, tem que pegar nossos itens, na boa, calma galera, vamos tentar pegar os itens aqui, ó, ó, pegamos, beleza, de boa, pegamos nossos itens de volta, de volta, vamos só tentar quebrar esse Luck Block ali, Que eu acho, ó, aqui avisa quando a gente pegar mais o nosso, nosso baú, né, vamos ver quando liberar mais ele, ele avisa a gente, e a gente pegar mais lá, e vamos quebrar, ó, nosso carinha bonita, Brinks, ah, isso aqui vai demorar muito, vamos ficar lá esperando, que é melhor, né, vamos ficar esperando, ó lá, foram adicionados 32, 1 milhão Luck Blocks no seu baú, é de boa, ok, tranquilo, vamos quebrar mais pra cá, ali, tá o nosso Youtube, aqui no caso é o Luiz, é, deixa eu ver mesmo, é, só pra confirmar, Luiz227, Então a gente tem que defender ele, ó, galera, tamo bem, tamo bem, se a gente pegar o Greystime, eu acho que já acabou, se a gente pegar a poção, sei lá, ó, a paradinha que a gente quer, que é, que é um pouco de armadura, a gente já tá começando a conseguir, depois a gente só precisa de uma espadinha Luck, aí a gente vê o que a gente vai precisar, ó, maçã dourada, a gente já tem flecha, muito bom, muito bom, galera, e vamos pegar mais um item, vamos ver o que que vai ser, galera, tá com muita sorte, sério, não, não, tô nem acreditando, na boa, que isso, amigão, parou, né, pera, vamos, tem crafting table, vamos craftar, acerte uma calça pra gente, uma calça ou uma espada, cara, eu acho que eu vou fazer uma espada, porque, porque, porque parece ser melhor, né, vamos pegar uma madeirinha ali, calma, vamos virar lenhadores agora, calma, bob ali, ó, aqui parece que alguém já pegou o Ender Pearl, que quando drop Ender Pearl, vê essas paradinhas juntas, aí, é, legal, só que a gente não conseguiu pegar Ender Pearl, pra chegar lá no alto e tal, é mais fácil que Ender Pearl do que escalar, né, aí, se a gente tivesse Ender Pearl, seria melhor, mas vamos fazer aqui uma espada rapidão, véi, eu não sei o que que eu faço, tô em dúvida, mas, eu acho que nós devemos fazer uma espada mesmo, mas se a gente pegar uma espada Luck, aí a gente vai descartar essa de Dima, então, então, vamos ver o que que a gente faz, ó, vamos comer aqui um pouco de frango, e tem um Iron Golem ali, matando todo mundo, né, amigão, ó lá, tá de Dima, e morreu, amigo, morreu, vamos deixar os itens lá, vai que ele quer pegar depois, né, galera do céu, não, não tô nem acreditando nisso aqui, não, isso aqui, esse serve pode, deve estar de brincadeira comigo, não, galera, não, pera, calma, não, não, não posso morrer não, por favor, faz isso comigo não, sério, não faz isso comigo, aqui, atrás, eu tô com seus itens, amigo, desculpa, mas eu peguei seus itens, vamos tentar fazer uma calça aqui, tentar não, vamos fazer a calça, né, porque, que patrão, irmão, ó, pegando todos os Dima, vamos pegar aqui, ó, pegamos os itens do cara, ó, nós já dropa isso aqui pra ele, ó, amigão, pega aqui, cara, pega aqui, pronto, ó, valeu, mano, valeu, tamo junto, pega uma maçã do, nossa, cara, rejeitou minha maçã dourada, né, mas de boa, vamos comer aqui, só pra, porque nós tá podendo, aí nós come só, não, 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 amigo, epa, calma, vai, tranquilo, não perdemos muita vida, de boa, ó, item aqui, quando vinha uma espada, ah, não, você tá desocou minha cara, tá desocou, peraí, tá tudo escuro, pera, pera, vamos ficar aqui no cantinho, no nosso canto, 10 segundos, boa, galera, passou aqui a nossa lentidão e a gente não tá mais lento, eba, vamos abrir as paradas aqui, nossa, vamos abrir aqui perto dele, ele cai, vira, tipo, desafio, tá ligado, ó, ele tá bugado ali, mas de boa, aí, tipo, ó, ó, coisa, não, não é luck, mas serve, vai, serve também, de boa, ó, ah, esse aqui é fraco, não é tão, nossa, eu tenho que mudar, eu tô com, ó, os dois youtubers tão com o mesmo tanto de vida, é, tão com o mesmo tanto de vida, vocês podem ver ele no latino direito, e que o cara tá matando o Bob ali, velho, o cara tá de boa ali, e o cara vai lá, ai, cara, não, calma, amigão, opa, morreu, morreu todo mundo, né, o creeper, ele ajuda, e não ajuda ao mesmo tempo, vamos quebrando a si mesmo, desculpa se tiver ruim, nossa, desculpa se tiver ruim aí, mas, mas bora a si mesmo, a gente, se a gente pegar ou poção ou ender pearl, aí a gente já pega os itens, e, ó, como a gente tava quebrando o limite, não spawnou o negócio que era pra spawnar, mas tá tranquilo, ó, vamos pegar as paradas daqui, a galera tá perguntando onde fica o youtuber, a galera tá perguntando onde fica o youtuber, irmão, eu sei, você não, então fica aí na sua, brincadeira, e, ó, eu acho que já dá pra gente ir lá matar, com a, com a, tipo, com as maçãs douradas e tal, só que, eu quero pegar, velho, velho, a gente tá com muita, mas muita, sorte, sério, pode explodir, pode explodir, explodir, não dá nada, porque não está forte, amigo, ó, picareta de dima, você viu que a gente já tinha, né, mas tudo bem, picareta de dima, ó, tem uma outra bota aqui, caso a gente perca, vamos deixar aqui, comida pra caramba, ender pearl, eu quero ender pearl, por favor, me dá ender pearl, ó, calma, galera, ah não, mano, não acredito que a gente entrou nessa trap, eu não acredito, a gente vai morrer aqui, eu não sei se a gente vai perder muito item, ah, velho, desculpa, mas foi muito azar, eu não vou comer maçã dourada, sei lá, não vou comer, e, ó, a gente perdeu, não perdemos tantos itens, não perdemos, ó, aqui fala, a gente perdeu o arco, não, na verdade, flecha, uma bota de diamante, e só coisa que a gente já tinha, tipo, meio que reserva, tá ligado, mas, então, tá meio que tranquilo, então, a gente só precisa de ender pearl, velho, como, como você fala, né, ender pearl é, ender pearl é vida, ó lá, ó lá, caiu outro dima ali, só que a gente já tá muito bom de armadura, e tem uma menina ali, vamos matar ela só porque nós é mal, nós é mal, galera, nós, pera, calma, calma, ela quer abrir um rombo aqui, né, ó, galera, que legal, ó, galera, que legal, vamos matar a guria, vamos matar a guria, desculpa, colega, nossa, caímos aqui, ainda pegamos item dela, de boa, ó, vamos fazer aqui, nossa, ó o bichão grandão, ó o bichão, ó o bicho vindo, cara, galera, nós vamos lá no autêntico agora, ó, o nosso time já tirou um pouco de vida dele, nosso time já tirou um pouco de vida dele, a gente só não vê ender pearl, mas, não, não, a gente não pode reclamar, a gente tá muito bem, né, velho, estamos fortes pra caramba, de boa, vamos pegar aqui, se for lucky, a gente tá mais tranquilo ainda, não, não é lucky, calma, vamos terminar de pegar nossos itens, velho, por que que eu sou teimoso e ficar abrindo os baús, velho, vai dar merda de novo, eu vou morrer, ó, ó, ah, agora eu tenho super pulo, agora eu tô mais fortinho, de boa, ó, galera, agora eu acho que a gente já tá pronto pra ir lá, né, agora nós temos que conseguir agora, ó, vamos só matar essa guria, o que que ela insiste em me matar, né, velho, tadinha, amiga, tadinha de você, coitada, ah, morreu, olha o tanto de lucky, ela deve ter pegado os lucky block dela tudo, galera, olha o tanto de lucky block que tem aqui, só que a gente não consegue a nossa querida ender pearl, opa, fera, acho que você, que você morreu aí, hein, calma, ó, pegamos mais super pulo, vamos subir aqui, cair a gente fica quebrando aqui, ó, calma, ó, XP pra caramba, só que a gente não pegou, vai, ender pearl, boa, galera, conseguimos, conseguimos, nossa, galera, nós estamos com muita sorte, ó, agora esperar passar essa lentidão, essa cegueira, tudo, ó, não precisaria uma pena se a gente morresse agora, né, nossa, aqui, ó, o void, ó, galera, não, na verdade não é, ó, agora a gente vai lá, como é maçã dourada, se a gente tivesse uma poção, pra que que eu segurei o shift, velho, pra que que eu segurei o shift, pra que que eu, ó, vai, bora lá agora, ó, de boa, beleza, autêntico, agora eu vou ter que te matar, cara, desculpa aí, mas eu vou ter que te matar, ó, agora a gente vai combando ele aqui, e se chegar alguém, ó, ó, deixa eu ver se a gente tem flash, não, não temos, a gente aí é derrubando a galera ali, só que, ó, aqui, ó, esse, esse meliante aqui já vai morrer, ó, serelep, lixo, serelep, ó, o cara, ó, ai, largou, largou, calma, 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 no autêntico aqui, cê é bom do pvp em autêntico, e tipo, esses caras aqui são basicamente, é, villager, né, tipo NPCs, com skin e nome de youtuber, na verdade ele não tá com a skin aqui, era pra tá, era, mas ele não tá, então, então a gente comba ele aqui, de boa, ó, a gente comba esse cara aqui, aí ele já cai, e comba esses dois aqui, ó, comba esse serelep, comba todo mundo, sai combando geral, e o autêntico tá quase morrendo, a gente, a gente vai matar, galera, a gente tá opzão, ó, o cara foca a gente, a gente foca o autêntico, e de boa, ele não consegue matar a gente, porque a gente tá muito op, ó, o cap, não tem nada que vença cap, velho, não tem nada, ó, ó, agora pronto, se a gente tivesse uma poção de força ainda, a gente já matava, e vamos matar o autêntico, e matamos, jefe, galera, até tá caindo pro lá, ó, jefe, mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom, foi um minigame bem legal, eu gostei desse minigame pra caramba aqui, pra trazer pro canal, tá bom, se você curte esse minigame, curte não, se você curtiu esse minigame e tal, eeeepa, eu peço que você deixe o... que você deixe o like aí pra sempre ajudando o canal, tá bom, e eu queria também que você me seguisse lá no Twitter, vai tá aparecendo aqui na tela agora o Twitter do canal, é arroba N0YLAN, que eu vou tá podendo ter uma interação maior com vocês lá, tá bom, então, esse foi o vídeo, e até o próximo vídeo, tchau!